Bota aí, bota aí Oh É dez ou dois O Wellington O Wellington Não tem coisa É dez ou dois Calma aí 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 Pera aí, pera aí Não tem lei não, ué Não tem lei não Não tem lei não Pô, carrinho não Carrinho não Dá carrinho nele Não, não tem lei não, ué Pera aí É outra É outra É outra Pera aí, pera aí Deixa aí, volta aí Pera aí Pera aí, Bruno, não tem lei não Pera aí, o que? Pera aí Pega a bola Cadê a outra Faltando, faltando Faltando sabão, não tem nada pra espregar Vai não Mas eu volto pertinho Você vai ter Outra, aqui Aqui, cara É Caraca, tu é doido, maluco E aí, galera! Ô, bambu! Cala aí! Trocou, hein? Que isso, hein? Banda balão! Tá mal, não vai! Tá mal, não vai! Tá mal não vai! Deu a zero aí, velho! Sai! 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 Sai quatro! Três, vai quatro! Não! É dois! Sai quatro!